E os novos casos de Covid-19 estão aumentando em Curitiba, em todo o estado do Paraná e com essa alta, a procura por testes nos laboratórios também aumentou. Veja só. Desde o final de março, quando o uso da máscara deixou de ser obrigatório no Paraná, Curitiba vem testemunhando um aumento no número de casos de Covid-19. E essa alta no contágio reflete, é claro, na procura por testes nos principais laboratórios da cidade. Algumas unidades viram a demanda triplicar. Nessa aqui, por exemplo, a realização diária de exames passou de 50 para 150. O perfil do nosso cliente eram principalmente pessoas procurando para a realização do teste por motivos de viagem ou a realização de trabalho onde era exigido o teste. 30% deste número eram pessoas com sintomas. E agora nós estamos entre 150 a 200 testes por dia e o perfil se inverteu. A grande maioria, 60 a 70%, são pessoas com sintomas da doença. O crescimento na procura era esperado por causa do clima mais frio, já que os sintomas da gripe são bem semelhantes aos da Covid-19. Mas o que preocupa é que os resultados positivos para o coronavírus continuam subindo. Neste outro laboratório, que também atende pelo sistema Drive-Thru, a alta já é de 40%. A positividade que já chegou perto de 5%, 6%, agora a gente está vendo uma positividade de mais de 40%, o que está nos preocupando bastante. O vírus ainda está circulando, ele nunca deixou de circular. O que a gente percebe é que diminui a gravidade, realmente, os casos de internação, de óbitos, felizmente estão diminuindo, graças à vacinação. Mas, com certeza, o relaxamento das medidas fez com que o vírus continuasse circulando e as pessoas começaram a pegar, contrair de novo o Covid, contrair mais uma vez, realmente por causa desse relaxamento.